E aí, rapaziada, eu tô de volta pra mais uma simulação aqui no canal, dessa vez Cuiabá e Flamengo, ver o que vai acontecer no domingo às 8 horas da noite. Então é o seguinte, deixa nos comentários o seu palpite, deixa nos comentários também, se é o canal Ativo Ciro, é muito importante, lembrando que é CPU contra CPU, vamos lá então pra esse grande jogaço que meu amigo promete. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.